Mas é isso né bicho, eu vou mandar aquele cara tomar no cu tá Ele é um filho de uma puta do caralho Ele entra no meu canal do Youtube E fica somente xingando nos comentários Esse cara é um filho de uma puta do caralho tá Infelizmente não tem como deletar ou banir o usuário Mas eu posso entrar no canal dele E mandar ele tomar no cu Porque ele é um puta, filho de uma puta do caralho Eduardo, vai tomar no cu tá Eduardo Melo, vai tomar no cu Você é um filho de uma puta do caralho Entra no meu canal do Youtube Não importa qual o vídeo que eu faço O seu comentário é sempre negativo E o que você faz? Você acaba espantando os outros usuários Coisa que eu não faço no seu canal Coloca só comentário negativo É lógico que espanta O usuário, ele acaba não visitando mais meu canal Porque o Eduardo Melo, filho de uma puta do caralho Acaba reclamando o tempo todo Em todos os comentários Olha, vai tomar no cu Eduardo Melo, filho de uma puta